Olá pessoal, sou o Cláudio, advogado do escritório Márcio Silva Coelho, o site advmcoelho.com.br. Agora nós vamos tratar de um tema sobre horas extras. A lei prevê que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais. No entanto, ela põe a salvo que a empresa pode, desde que haja comum acordo com o sindicato, de aumentar esse horário e também que haja remuneração adequada, correspondente a esse horário laborado a mais. Só que muitas empresas, o que elas fazem? Elas obrigam o empregado a aquele horário. O empregado nem bate o cartão de ponto ou ele não passa o horário certo para que a empresa possa camuflar esse horário que ele labora a mais e não pagar. Ou, às vezes, paga por fora. Essa razão não pode, esse direito não pode ser sonegado. O trabalhador, se ele laborou a mais, ele tem que receber. Formalmente. Por que formalmente? Porque isso incide em outras verbas. INSS, fundo de garantia. E muitas empresas, às vezes, pagam por fora para não incidir em impostos, em pagar outras verbas e onerar mais a folha de pagamento. É nessa situação que o empregado tem que procurar a justiça do trabalho visando o recebimento de horas extras não pagas. Visando, muitas vezes, incluir esse valor recebido por fora para que incida em contribuições do INSS, fundo de garantia. Então, qualquer dúvida, você, trabalhador, labora nessas condições, além das extras, porque, às vezes, o trabalhador labora em 12 horas. Então, você pode entrar com essa ação trabalhista visando o recebimento dessas horas extras. Nosso site, advmcoelho.com.br ou o endereço de telefone logo abaixo.